FM Eldorado, programa Painel Popular, blog Painel Popular, portal Lesbon News, contato com o Tiago Barreto, é um fisioterapeuta lesbonense, e ele desenvolveu muito recentemente o projeto Envelhecimento Ativo, que lhe rendeu inclusive uma participação em um congresso na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, foi durante o mês de junho, e hoje aqui a gente vai ter pormenores desse trabalho do Tiago. Tiago, você dá satisfação de conversar com o Tiago aqui para a reportagem do Painel Popular, e eu quero que, em princípio, você fale sobre esse projeto Envelhecimento Ativo. Ele surgiu a partir de quê? Como é que foi a ideia? Boa tarde. Boa tarde, Neto. Obrigado pela reportagem. Nosso projeto Envelhecimento Ativo, foi um projeto que a gente fazia um projeto de extensão na faculdade, e aí eu resolvi levar para a minha área de trabalho, né? Depois que me formei, a gente comecei a trabalhar em Santa Rosa, e mesmo não trabalhando, não nasce, que nasce atendimento em grupo, eu desenvolvi um projeto, esse projeto Envelhecimento Ativo, e a gente começou a atender os idosos, de manhãzinha cedo e à tarde, fazendo caminhada, fechando pressão arterial, frequência cardíaca, testes para avaliar antes, e depois de um certo período, no caso foram sete meses de projeto, e todos eles tiveram um efeito positivo, redução da pressão arterial, tiveram um teste de Cooper, idosos que caminhavam 800 metros em 12 minutos, passaram a caminhar mil metros, mil e duzentos metros, então foi um resultado positivo. E a gente levou o projeto para o COSEMES, que foi um congresso que aconteceu no Luiz Corrêa, no mês de abril, e foi escolhido entre as dez melhores experiências exitosas do Estado, e levaram a gente para o Congresso Nacional, no Espírito Santo, em Vitória. Aconteceu do dia 1º ao dia 4º de junho, em Vitória. Satisfeito pelos resultados, Chaco? Satisfeito, porque quando a gente tem um projeto que é reconhecido, e aí o reconhecimento não só na questão de levar a gente para Vitória, mas na cidade mesmo, a gente se sente abraçado, o pessoal gosta do projeto, comenta, até é satisfatório. Chaco, como é que os idosos assimilaram essa sua proposta, sabendo que hoje uma grande maioria desperta para a importância das atividades físicas, mas por se tratar de pessoas da melhor idade, digamos assim? Renato, a gente vê hoje na cidade do interior, a assistência social e a saúde, eles se preocupam com o idoso só em pagar banda para tocar forró. Eles gostam, a gente até promove isso daí na Santa Rosa também, mas ele e o idoso também gostam de aferição de pressão. Estão preocupados, eles gostam de aferir pressão. E a gente faz isso, é o que chama o idoso para aferir pressão, ver frequência cardíaca, orientar, a gente encaminha para nutricionista, para algum médico, quando a pressão não controla, a gente encaminha para o médico, e o médico dá preferência aos pacientes encaminhados por nós, porque já foi conversado com a equipe toda. e aí eles gostam, porque eles veem resultado. A gente mostra o resultado para eles, tem palestra de dois em dois meses, a gente dá uma palestra sobre um tema relacionado à saúde deles, eles se sentem motivados, tem café da manhã, a gente faz várias atividades com eles. Bom, nesse projeto envelhecimento ativo, qual foi o período de acompanhamento para que você tivesse de posse dos dados? Você estipulou um período para que você tivesse o apanhado geral do projeto? Eu fiz a avaliação no início, foi em 2013, foi em 2013, em abril de 2013 eu comecei o projeto, e no final do ano de 2013 eu fiz a reavaliação de todos os idosos, e a gente obteve esse resultado. Teste de Cooper, que é o teste de caminhar 12 minutos, como eu te disse, idosos que caminharam 800 metros, eles passaram a caminhar mil metros, isso significa que eles tiveram um condicionamento físico melhor. A pressão arterial, a gente faz os gráficos de pressão, todos tiveram a pressão arterial em abril, a pressão arterial média, desculpa, em abril mais alta, e em novembro mais baixa essa pressão. E todos anteriormente tomavam medicação, então significa que é um efeito, resultado do exercício físico, da atividade física regular. Bom, e esses profissionais da saúde lá de Santa Rosa, vocês têm andado para e passo em termos de acompanhamento dessas pessoas da terceira idade, ou seja, você é fisioterapeuta, a nutricionista tem conversado também, até para manter uma qualidade de vida boa desse pessoal? Sim, lá o nutricionista acompanha, o psicólogo, às vezes alguns idosos precisam de acompanhamento psicológico, acompanha, assistente social, eu fisioterapeuta, existem outros fisioterapeutas que trabalham com os idosos também, então a população idosa. Em Santa Rosa eu tenho certeza que eles não têm do que reclamar, porque atividade não falta. Tem até atividade demais que eles nem sempre participam, porque é muita coisa que se faz com os idosos lá, tanto a assistência social como a Secretaria de Saúde. Bom, para você que ligou a rádio agora, a gente está conversando com o fisioterapeuta Thiago Barreto. Thiago, você atua também na cidade de Arraial, e aproveito para saber se lá também esse projeto já foi desenvolvido, ou está por ser desenvolvido. Em Santa Rosa, em Arraial, a gente não desenvolve o projeto de envelhecimento ativo ainda. Eu trabalho na Arraial há pouco tempo, a gente está começando lá a mobilizar a população, e agora nós estamos trabalhando com saúde do homem. Agora, no final do mês, a gente vai desenvolver o nome do nosso projeto é Arraial Azul, que é um dia de saúde do homem. Vai montar uma tenda no cestejo lá da cidade, Nossa Senhora de Santana, se não me engano, e a gente vai montar a tenda e tratar sobre saúde do homem. E quem sabe, a gente está articulando com o prefeito para levar um urologista lá. A gente vai triar os pacientes que precisam, que têm idade para se fazer o exame de próstata, não fizeram ainda, e vai articular com o prefeito para levar um urologista. E aí a gente vai tentar desenvolver esse projeto, formar grupo de homens, porque a gente sabe que a saúde do homem é esquecida. Se trata muito de saúde do idoso, saúde da mulher e saúde do homem, nada. O homem não cuida da sua própria saúde. E aí a gente está tentando, em Arraial, fazer um projeto voltado para o homem. A palestra nesse sentido já foi feita, ou vocês vão fazer até para divulgação lá na cidade? Na cidade a gente está convite, a gente fez uma palestra na Câmara de cuidador, não foi nem relacionada à saúde do homem. Mas o primeiro contato que a gente vai fazer com o homem é no cestejo, com a tenda de saúde do homem. Qual a representatividade para você, de um modo assim particular, você que está há pouco tempo no mercado, há mais de três anos apenas, esse fato de ter ido já defender, divulgar o teu projeto durante o evento em nível nacional lá em Vitória? É, Zaneto, eu gosto da fisioterapia, eu gosto do que faço. E lá, tanto em Luiz Correira, que a gente foi defender, como lá em Vitória, a gente aprendeu. É tanto que esse saúde do homem, eu trouxe lá de Vitória, um projeto que desenvolveu lá. Então é interessante a gente participar desses momentos de atualização. Um apoiado de experiência, né? Isso, eu levei a minha experiência, muita gente gostou e nós estamos trazendo a experiência que a gente aprendeu lá. Então vamos tentar desenvolver em Arraial. Então é uma troca, todo conhecimento que vem é bem-vindo. E a questão do curso de fisioterapia, foi uma opção, como é que é? Fala pra gente. Na época, eu estudava no CFS, na Escola Técnica, e aí eu fiz o ProUni e consegui o curso de fisioterapia pelo ProUni. E na época eu não conhecia, porque em 2007, quando eu entrei, fisioterapia não era muito divulgado. Eu não conhecia fisioterapia. Eu acho que aqui em Alias Mulheres nem tinha fisioterapia eu estava trabalhando na época. E eu não conhecia o curso. Só que eu me apaixonei pelo curso, gosto do que faço, nunca fiquei sem trabalhar. Eu lembro que no início do curso, eu estagiava no Agadique, pedi colação extemporânea, porque queriam que eu desse plantão e nem podia dar plantão. Então em 2011, eu já comecei a trabalhar na UTI do Agadique. E de lá pra cá, Santa Rosa, Arraial, e agora estou dando aula na faculdade, em Santa Rosa, faculdade do curso de Educação Física, a DEST. E, graças a Deus, nunca sou arrependido do curso que fiz, não. Bom, quis o destino que eu entrevistasse o Tiago no dia do aniversário dele. Ele me dizia que está em off aqui, hoje está completando 25 anos, eu quero te parabenizar pelo aniversário. E saber quais são os planos, até profissionais, do Tiago daqui pra frente. Obrigado pelo parabéns. Você não sabia mesmo, né? Te encontrei na face aí. Mas eu pretendo, eu iniciei na UTI, gosto de UTI, e pretendo voltar pra UTI. A especialização em terapia em TIC. Comecei, dei uma parada, vou voltar agora à especialização de terapia intensiva e pretendo voltar. Eu gosto muito de trabalhar no interior, com comunidade, com o NAS, mas pretendo voltar pra UTI. E aí, outras especializações, mestrado, e aí a gente... Qual a realidade que você viu lá no HDI, no período em que você esteve estagiando, e se alguma coisa ali te chamou atenção, e que você pudesse estar introduzindo aí na tua vida profissional? Em UTI, duas coisas me chamaram atenção. A primeira que me chamou muito a atenção foi na UTI do HUT. A quantidade de jovens acidentados de moto, que tinham... Eu ficava na UTI neurológica. Muitos deles acreditam até mutilados, né? Não, completamente. Foi o que me assombrou, assim, em questão de moto, andar, a gente beber e andar de moto. Cara, era muito jovem, pessoas da minha idade, com traumatismo crânio encefálico, e as deles não saíam da UTI. Então, já dei algumas palestras em Santa Rosa por conta disso. A gente vê que aqui em Alessandro Veloso, eu escutei uma reportagem do Odilo, que ele me falou, ele falou na reportagem que em 2011 foram 23 acidentais de moto. Em 2012, foram 3, se eu não me engano. Em 2013, nenhum. E agora, em 2014, a gente já viu, teve um acidentado de moto. Então, esse caso já de óbito por acidente de moto. Então, a gente vê que a medida do capacete é importante demais, porque aqui em Alessandro Veloso, infelizmente, está regredindo, porque antes, ninguém via, em 2012, 2013, a gente não via as pessoas sem capacete. baseado na tua fala, eu apanhei o seguinte, que você defende e conclama que a comunidade, o jovem especial, que faz o uso da motocicleta, continue dando a importância ao capacete. Claro, porque eu acredito que não deveria ser preciso a polícia prender a moto como fazia antes, porque é a vida da gente. E lá tinha um... Um capacete é uma lei nacional. É uma lei nacional, só que, cara, tu está defendendo a tua vida, né? Usando um capacete, não vai, se acontecer um acidente, é a tua vida que está em jogo. E, às vezes, fica secuelado por muito tempo. A reabilitação é prolongada, é sofrida a reabilitação do paciente que tem um trauma de encrame cefálico. Então, foi isso que me chamou a atenção. A primeira coisa na UTI, do HUT. E no HDIC, a questão do paciente com DST, com AIDS, que entrava lá já muito debilitado e muitas vezes falecia. E a óbito. Qual a importância da fisioterapia nesses casos aí que você acabou de citar, especialmente, das lesões, das questões pós-acidente? A fisioterapia em UTI, fisioterapeuta, ele é quem controla a ventilação mecânica, que o paciente precisa, e aí ele assincronia do paciente com o ventilador, o paciente sai mais rápido da ventilação mecânica se o fisioterapeuta fizer um bom trabalho. E a reabilitação começa na UTI. Hoje, a gente tem uma vertente da UTI, do fisioterapeuta em UTI, que é a mobilização precoce. A gente põe o paciente em pé em UTI. A gente faz aquele ciclo ergômetro, não esteira, mas aquele pedal, o ciclo ergômetro na UTI, já com o paciente. Então, ele já sai da UTI já com a reabilitação iniciada, e é só dar continuidade. Um paciente com traumatismo craniocefálico, dependendo da lesão neurológica, ele não se reabilita sem fisioterapia. A fisioterapia é uma área, é uma profissão que tem uma área abrangente de saúde da mulher a saúde neurológica. É necessária hoje. fisioterapia muito necessária, desde o atendimento básico, da atenção básica, que é a atenção primária, secundária e terciária. A parte mais complicada que a gente... Eu acredito que seja a terapia intensiva. Tudo bem, eu agradeço aqui ao Tiago Barreto, fisioterapeuta, lesbonense, é o filho aqui do amigo José Mendes, da dona Ana, está aqui em Lesbon Veloso, mas ele atua na cidade de Santa Rosa e de Arraial. E se colocar, Tiago, à disposição, sempre que seja julgado necessário, aqui na programação da FM Eldorado, do nosso blog, na internet, o painel popular, no Lesbon News. Vou deixar o espaço aqui franqueado para você fazer a sua consideração final ou mencionar algum outro assunto, tema que a gente não conversou aqui. Muito obrigado. Não, eu só te agradeço pela entrevista e agradeço pelos parabéns e também me coloco à disposição para o que você precisar. Valeu, Dito.